Olá gente, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Vamos lá para mais um tema, né? Hoje eu sempre gosto de deixar para vocês as tendências da semana, dando uma pincelada no céu astrológico, né? Céu da semana, o que vai estar rolando, né? Quais são as tendências, as energias astrológicas que podem nos ajudar, né? Então, como eu sempre gosto de falar, use a astrologia ao seu favor, tá bom? Então, vamos lá. O que vai estar aí, quais são os aspectos mais importantes aqui? Eu coloquei, deixa eu ver o que eu anotei aqui. Vamos lá, previsões, né? Coloquei previsões da semana, 30 de junho a 6 de julho. Desde sexta-feira até 6 de julho estarámos aí com a lua nova em câncer. Lua nova em câncer. Então, é uma lua, de certa forma, até boa, né? Digamos assim, é uma lua que traz aconchego, carinho, né? Relações renovadoras, satisfatórias, é um bom perigo para os relacionamentos, tá? Deixa eu ver mais o que eu coloquei aqui. Durante toda a semana também a gente vai ter um aspecto de Vênus com Marte e com Saturno, tá? Então, Vênus com Marte e Saturno. Então, assim, Vênus está em câncer, tá? E ela está em sexto, ou seja, num aspecto positivo, com Marte em torno. Então, Marte está em torno, em sexto, com Vênus em câncer, tá? E Marte em torno faz um trígono, ou seja, um aspecto positivo com Saturno, tá? Nem sempre Saturno tá, né? Porque quando a gente fala assim, né? Ai, a professora sempre fala assim. Gente, toda vez que eu toco o nome de Saturno, todo mundo abre o olho. Porque não é assim também não, tá? Saturno tem coisas muito legais que traz pra gente também, dependendo dos aspectos, né? Da sintonia dele com os outros signos e com os planetas. Então, vamos lá. Então, Saturno vai estar em trígono com Marte em torno. Então, assim, são bons aspectos, tá? Então, Vênus, Marte e Saturno fazem bons aspectos aí pra essa semana, né? Clima aconchegante, eu coloquei aqui relações estáveis. Então, assim, a Uva tá em câncer. Então, já é um bom momento para as relações. As que existem e até as que não existem, que podem vir a existir. As que já estão, né? Os crushzinhos aí, vai ter uma semana legal, tá? Então, Vênus aí com Marte e Saturno fazendo um bom aspecto. Deixa eu ver mais o que anotei aqui. Depois eu vou deixar esse resumo todo aí na descrição pra vocês lerem e assimilarem melhor, tá? Também nós temos esse aspecto aí, falando um pouquinho mais desse aspecto, Marte em câncer com Saturno, fala também de um período onde a gente vai ter mais disposição, né? Porque, tirando um pouquinho da área amorosa, né? Marte em câncer com Saturno nos traz uma disposição. Porque Marte é o guerreiro que tem dentro da gente, né? É aquele que nos impulsiona, né? Junto com Saturno mais incêstil, ele nos dá uma constância, uma persistência em cima dos nossos sonhos, dos nossos ideais, tá? Então, é um momento ideal pra gente levar as nossas tarefas adiante, né? Então, é uma boa semana pra você... Sabe aquele cursinho de inglês que você começou a fazer online, tá? E você parou? Ou você não tá, né? Vem um dia, fica três sem ver. Então, é um bom momento pra você, né? Pegar, segurar com força e ir. Então, nos traz essa constância, essa persistência. Mercúrio, a partir da segunda... A partir de segunda-feira, nós temos uns aspectos negativos aqui, por exemplo. O aspecto tenso da semana é Mercúrio em posição a Plutão, né? Ou seja, oposição já fala, né? Eles não estão de bombom com o outro, tá? Esse aspecto é tenso e indica que a gente pode se deparar aí com mais notícias, notícias difíceis, pessoas autoritárias. Então, cuidado com a comunicação. Mercúrio sempre fala das nossas comunicações. Sejam comunicações no mundo, exteriores, notícias que chegam. E até mesmo as comunicações interpessoais, tá? Então, essa oposição a Plutão é um período da gente avaliar, né? Segurar um pouco o ímpeto das palavras pra não arrumarmos pra fazer. Então, tem aí esse aspecto um pouquinho tenso. Porque Mercúrio, tanto em oposição a Plutão, pode nos trazer discussões, brigas, sabe? Você ferir as pessoas com suas palavras ou até ser feridas. Então, vamos tomar cuidado, tá? As questões das comunicações estão um pouquinho aí preocupantes. Vênus em sexto com Urano. Olha, a partir de quinta-feira. Olha, gente. Sexto é um bom aspecto, né? Sempre nos traz um bom aspecto. Com Urano, Urano é inovação. É super Urano quando entra, meu filho, tá arrebentado, tá no balão, né? Se tu morava na China, tu vai morar no Brasil, né? Tipo isso. Muda a tua vida, assim, muito. Então, Vênus em sexto com Urano. Bom, ou seja, de bom humor com Urano, traz mudanças grandes na sua vida amorosa, mas mudanças boas, positivas, né? Então, o que pode ser isso? Surpresas amorosas, né? Alguém pode te aparecer, um novo crush, né? Ou aquela pessoa que estava sumida, né? Então, aí há possibilidade de surpresa. Então, acho que esses são os aspectos mais importantes, tá? Então, nós temos só dois aspectos, assim, bem preocupantes. Que é o Vênus. Não, qual foi o aspecto preocupante? Mercúrio com oposição a Plutão, tá? E... Acho que basicamente é isso. Então, tá aí. Dei uma pincelada, mas eu vou deixar o resumo aí na descrição do vídeo, né? Pra não contar com vocês. Não é um nono que eu não sei como é que é. Vamos ver quanto tempo eu já tenho de vídeo, gente? Seis minutos pra sete minutos, né? Vamos lá. Para os signos de água, né? Eu nunca tenho uma sequência certa. Vamos lá pra você que é dos signos de água, né? Conhecer um signo de água ali. Vamos lá. Peixes, câncer e escorpião. Então, vamos lá. Pra você que é psiano, cânceriano ou escorpiano, assim como a Alice. Isso serve para o seu signo natal, mas também para o seu signo ascendente. Então, eu aconselho você a ver os dois, tá? Se você sabe qual o seu signo ascendente, veja aí a tendência também para o seu signo ascendente. Vamos lá. Para os signos de água, quais são as tendências dentro desse complexo astrológico da semana? Vamos lá. Quais são as tendências? Olha lá, viu? Felicidade no amor. Gente, vai ser uma ótima semana pra reencontros familiares, pra reuniões familiares, né? Para o amor, para a paz em família, para a paz nos relacionamentos, né? Para a paz com os filhos. Ai, que lindo, né? Ai, ai, tá. Deixa eu ver mais o que. Eu sempre tiro três cartinhas. Vai ser uma semana de generosidade, caridade, de amor, né? De amizade, de prosperidade. Financeiramente vai ser uma boa semana, tá? Onde você pode ou ajudar pessoas ou receber ajuda de alguém, tá? A única, o único aspecto que aqui tá pedindo pra vocês, que são do signo de água, assim como eu, né? Tomar um pouquinho de cuidado são com as palavras, tá? Valete de espadas. Cuidado com as palavras atravessadas. Lembrem do que eu falei pra vocês de Mercúrio em oposição, tá? Então, vamos tomar cuidado com o que a gente fala, tá? A única coisa que pode trazer mal, né? Alguma coisinha negativa aí pra vocês é a língua. Então, vamos tomar cuidado com a língua, tá bom? Falar menos e ouvir mais. Acho que essa é a dica pra vocês, tá bom? Então, tá aí. Uma ótima semana, gente. Uma semana bem legal, tá bom? Então, vamos lá. Vamos seguir pra você que é dos signos de terra. Vamos ver quais são os signos de terra, Liz. Vamos lá. Capricórnio, touro e virgem. Pra você que é capricorniano, taurino ou virginiano, né? Vamos lá, vamos ver quais são as dicas da semana pra você dentro desse aspecto astrológico, né? Que eu falei, pincelei aqui com vocês, mas tá aí na descrição do vídeo. Dê uma olhadinha, tá mais explicadinho, né? Tá organizadinho ali pra vocês não se perderem. Vamos lá. Vamos lá para os cacucornianos, alunos e virgemianos. Quais são as dicas da semana? Legal. Novos amores, novas relações. Olha, tá vendo como é que a semana tá romântica? Tá vendo como... Deixa eu chegar um pouquinho mais pra cá, assim, pra vocês ver que a carta é pequenininha, né? Tá vendo como é que... Eu não falo pra vocês? A energia, né? Da semana aqui. Ai, de copas. Uma energia legal, bacana. De bons fluidos no amor, tá? De transformações positivas, tá? Mudanças, transições. Olha só. Então, assim. Aqui me traz transformações positivas. Uma semana onde você vai estar mais com mais calma, com mais tranquilidade pra fazer mudança na sua vida. Qual é o ponto de alerta pra você que é do signo de terra? Cuide da sua saúde. Cuidado com a saúde, tá? Aqui me fala de alguma dificuldade em relação à saúde. Vamos cuidar um pouquinho da saúde, tá bom? Então, uma semana de você aproveitar pra fazer mudanças na sua vida. Provavelmente, essas mudanças têm a ver com os seus relacionamentos. Sejam eles amorosos, né? Românticos. Ou relacionamentos com a sua família, com seus amigos, com pessoas que você tem afeto, tá? Mas são sempre transformações positivas. Alerta pra semana pra você que é do signo de terra. Cuidado com a sua saúde. Então, se você tem algum exame pra fazer que não faz, ou tá adiando, né? 500 mil vezes a visita aí ao médico pra fazer um check-up, tá na hora de você procurar um médico, tá bom? Então, tá aí pra você que é do signo de terra. Vamos lá pra galera que são dos signos de ar, né? Signo de ar é aquário, gêmeos e libra. Vamos lá. Os aquarianos, os geminianos e os librianos. Vamos ver quais são as dicas pra vocês que são dos signos de ar. Vamos ver as dicas? Eta lá e ar. Entendi. Olha aqui. Ó, a dica pra vocês dos signos de ar, tá? Na verdade, saiu alertas, tá? Não saiu nem uma coisa assim, né? Olha, cuidado com as palavras, tá? Cuidado com o que você fala. Cuidado com decisões, tá bom? Pra você não vir a sofrer com as suas decisões, tá bom? Então, assim. Qual é a dica da semana pra vocês que são do signo de ar? Cuidado com decisões precipitadas. Cuidado com sentenças precipitadas, tá? Vamos pensar um pouquinho mais. Dois de paus. Para um pouquinho pra pensar. Seja menos impossível. Cuidado com as suas palavras, tá? Então, o pessoal do signo de ar tem um riscozinho aí maior, né? Com aquela questão do mercúrio em oposição, tá? Cuidado. Vamos tomar cuidado com o que a gente fala. Pra depois a gente não entrar num três de espadas. Que é a dor, é a perda, é o choro. Depois fica lamentando aí, precipitando, tá bom? Então, tá aí a dica pra vocês aí do signo de ar. Vamos lá. Vamos ver quais são as dicas para a galera dos signos de fuego. Quais são os signos de fogo ali? Vamos lá. Ares, leão e sagitário. Pra você que é ariano. Pra você que é leonino. Pra você que é sagitariano. Seja do signo solar ou seu ascendente. Assim como o meu é leão, tá? Vamos lá. Vamos ver quais são as dicas, né? As teológicas para essa semana. Opa, a carta do sol. Depois eu boto aí pra vocês. Tá? Olha, tá sempre pra todo mundo sair um alertazinho, né? Sair um alertazinho em questão de cuidado com brigas, com discussões, né? Aquele aspectozinho intenso que a gente viu da semana, tá? Gente, uma ótima semana pra gente aproveitar, né? Pra curtir a família. Pra curtir as pessoas que a gente ama, né? Pra se reconciliar com aquela pessoa que você, de repente, né? Não tá falando, não tá legal, né? Brigou, alguma coisa assim, tá? Então, um ótimo aspecto amoroso, né? Sentimental essa semana, tá? Uma semana muito boa pra isso, tá? Cuidado com conflitos, né? Cuidado com discussões, cuidado pra você não entrar em desacordo, né? Não aproveitar a boa energia, nem botar o pé na jaca, tá? Pra todo mundo, se vocês observarem bem, tenha aí esse alerta. Então, isso quer dizer que essa oposição da semana de Mercúrio, ela é importante, tá? Então, vamos, todos nós, independente do seu signo ou não, de ser de fogo ou não, tomar cuidado com as comunicações. Pelo que eu estou entendendo aqui das cartas, isso é um aspecto que vai pegar muita gente aí pelo pé, tá bom? Então, vamos evitar conflitos essa semana, tá certo? Então, tá aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau, tchau.